E agora, senhoras e senhores, uma convidada em altíssimo lugar, com elegância nessa população, diretamente da novela, a senhora do Desiruela, o sozíssimo Ludmila Dara. Olá! Olá! Oi, oi, tudo bem? Tudo bem que tá ouvindo? Um beijo. Desculpa a demora, gente. Capa da revista VIP. Sensacional. Sensacional. Obrigada. Espetacular. Eu não assisto a novela. É, eu ouvi você falando. Eu não tenho tempo de ver novela, mas eu gostaria muito de vê-la na novela. Eu sei que a novela faz muito sucesso. É verdade. Tem muito sucesso. É coisa de audiência. E o que importa é isso, né, Ludmila? Com certeza, tô muito feliz. A personagem, ela caiu no gosto popular, é uma personagem cômica, as pessoas adoram. E eu tô muito feliz com esse trabalho, né? E ela é capa da VIP também. Espetacular. Cachuda. Cachuda? Cachuda. Bem cachuda, você. Cachuda. É bem cachuda. 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 Você não sabe o que é cachuda. Cachuda. Container. Cachote. Cachote. Cachão. Cachuda, bacana. A caixa. Bacana, elogio. É uma, hein? Bacana esse elogio. Não, mas é ela, ó. Não, dá uma ligada, é. Olha o monumento. Cachuda. Não fala assim. Mas eu tô procurando as fotos aqui. Onde estão as fotos? Tá mais pro meio. Mais pro meio. E ela também vai sair na escola de samba de São Paulo. Grande Rio. Como madrinha na Leandro de Itaquera. Madrinha da Leandro de Itaquera. E no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro. E no carro refeição. Pois é, eu... A minha fantasia, na verdade, vai ser na Grande Rio apresentando ouro. Mas daí eu vou sair no carro refeição, né? Eu não sei, assim. Porque a escola tá homenageando essa coisa dos prazeres, da boa culinária e tal. Então vai ter bastante carro falando sobre isso, assim. Mas não vai sair uma fantasia de comida. Não, não. Vai ser ouro. Ah, o refeição, o povo come. Olha aqui, ó. O ensaio. Muito bonito, hein? Você sabe que o ensaio, a mulher não precisa estar pelada pra ser bacana, né? Eu acho que não. Exato. Não é verdade? Eu acho, inclusive, que a sensualidade é muito mais legal quando... A sensualidade está no olhar, querida. Dá uma olhada aqui, ó. Você sentiu ou não? É uma coisa de expressão, exatamente. Acho que não tem que ser uma coisa explícita. É saber piscar o olho, né? Quando você pisca o olho, você quer alguma coisa. Eu acho muito mais elegante, assim, quando é dessa forma a sensualidade. Sem ser explícito, sem ser vulgar. Mas diz que a VIP é o primeiro passo pra playboy. Exatamente, né? Mas o meu não é. Não fala assim. É mesmo? Olha, teve gente que veio aqui e falou a mesma coisa. Não, mas eu falo com toda a compreensão. Por nenhum dinheiro. Não. É mesmo? É, não tem nada a ver comigo. Você tem algum apelido, assim, com as pessoas mais chegadas? Porque Ludmila é um nome que é de... Lud. Mila. Não, Mila ninguém... Lud. Pode chamar de Lulu? Você vai achar muito grotesco também. Pode chamar de Lud. 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 Lurdes. Lurdes. Que Lurdes, meu. Então, meu querido Zé Fofio, você conhece a Lud? Não, a novela eu não tô assistindo essa novela. Não tá vendo? Não tô. Por quê, Zé? Porque eu tô vendo TV Fama. Ok, ok. Mas a novela é depois do TV Fama. Não, mas eu pego um pedaço da novela. Ok, ok. É a sua primeira novela? A sua foca. Não, na verdade, não é a minha primeira novela, mas a minha carreira é mais voltada pro cinema. Eu tenho 11 anos de carreira, fiz já 4 filmes, tenho 4 prêmios de melhor atriz no cinema. E assim, então, o trabalho de televisão, ele expõe muito mais o ator, né? A visibilidade é muito maior. Então, as pessoas focam muito nessa coisa da personagem que eu tô fazendo na novela e tal. Mas é a terceira novela que eu fiz, segunda. Uma foi na Manchete, depois eu fiz Malhação na Globo um ano e novela das oito é a primeira. E é o meu primeiro personagem cômico também, então tá sendo uma experiência maravilhosa. Cômico. No cinema, você é melhor fazer um curto ou você gosta mais que um longa, assim, que dá mais prazer? Eu acho que dependendo do seu personagem for bom, não tem diferença. Depende do personagem. Depende. Depende, aí parou. Muito bem. É gracinho. É, que esse cor rindo aí não sabia levar certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música, posso tocar uma música? Eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta com a Ludmilla Dyer, hoje ao vivo aqui no Pânico. Você manda sua pergunta no www.jovempanfm.com.br barra pânico barra blog. Estamos de volta para todo o Brasil pela rede Jovem Bambachar. Esse é o programa Pânico, hoje recebendo esta figura encantadora. Ela que está na novela Senhora do Destino, Ludmilla Dyer, interpreta Daniele. Sim. Entre outras coisas, é capa da revista VIP. Também está com o seu filme, segundo ela me informou agora, num festival em Miami. Ou seja, está com tudo e não está prosa. É verdade, está metidona ela. É a ganância do ser humano. Eu queria falar uma coisa. Ela quer tudo só para ela. Se é a ganância... Ia ficar rica. É a ganância. Eu queria falar uma coisa assim, que eu me amarro no programa de vocês. Sempre que eu não dá, eu assisto, de verdade. E na televisão também, vocês são muito engraçados, eu adoro. Eu estava louca para vir aqui até. Eu sabia que ia ser muito legal. Eu posso ser uma coisa... Para que vocês peguem leve comigo. Não, não, não vou pegar. Eu gosto de vocês. Ficou mais fácil, eu não vou pegar. Você sabe. Eu estou apaixonada aqui. Posso fazer uma questão? Eu estava vendo a VIP. Você é toda natureba ou você tem silicone? Não, eu sou natural. Eu digo que você é contra esse negócio de silicone, esses troços, você não curte muito? Não, eu sou contra, sim. Mas eu acho que as pessoas têm que fazer e colocar, enfim, para se sentirem bem. Não por uma questão de padronizar uma beleza. Todo mundo tem que ter o mesmo peito, a mesma bunda. Eu acho que não é por aí, é uma questão de moda. Mas assim, eu sou natural. Eita. É bom, né? É bom. Ai, ai. Não é uma mulher falsa. Ouvir? Eu farei bergum. Quer fazer bergum também? Você está sozinho. Depois da malandrinha. Não vem não, aqui malandrinha. Está tirando. Quem falou foi zero. Pegou a malandrinha. Pegou a malandrinha. Lá no... Trocar meu meio por malandrinha. Você está tirando? Está desenhando. Não fala assim não. Não fala assim não. Fazer perguntas. Está vendo? Queria saber se é... Ela pegava Zizu. Quem era Zizu? Era a secretária do Oporuso. Zizu, 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 Zizu. Pegava Zizu. Imagina, está louco. Secretária agora está pegando a Sabrina. Está desenhando. Está malando nessa vida. Estou desenhando. Vocês estão inventando coisa aí. Eu estou falando. Essa vida de fama é complicado. O cara, quanto mais famoso, mais... Ela cobrava. Ela achou que era verdade esse assunto. A Sabrina. Ué, e não é verdade? É verdade. Achei no lixo, mano. Está tirando. Fazer perguntas. Queria saber se é verdade que o José Wilker... É Wilker? O Wilker. José Wilker. Você contra a cena com ele, né? Isso. Queria saber se é verdade. Porque uma atriz veio aqui, lembra a coisa? Ela falou que ele tem bafo e cheira véio. Talquinho de véio e tudo. Quem é isso? Falou que ele tem bafo e ele tem cheiro de véio. De daftalina, não sei. Pelo contrário. Ele é muito elegante e perfumado. Não tem nada disso. Muito obrigado. Mas você não beija ele, né? Hã? Você não beija ele. Beija. 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 E cena, sim. Então vou perguntar pra você. A namorada dele. Agora, no final, ela mudou. Está com o personagem do André Gonçalves. Iiii. Creio. Mas a novela toda, eu fiz a namorada do Wilker. Então, quem tem mais bafo? Não, vou trabalhar com ele. André Gonçalves ou Zé Wilker? Nem eu. Não, um e dois. Não, não tem um azedume. Aquele gosto de feijão, velho. Não tem nada. Não tem nada. Um azedumezinho. Ô, Ludmilla. Não é caro. Fazer um minutinho. Pala, peraí. Eu queria saber se você tem... Você não vai deixar eu fazer a minha cara. Vai, faz a pergunta. Então, queria saber... Demora, depois você perde o tempo. Não é questão. Ele fica aumentando. Eu gostaria de respeito. Não me respeita? Então, olha só. Eu queria saber se você tem namorada. Tem. Você tem? Tem. Como é que ele é? Moreno? Ele quer o namorado. Ele quer ser namorado. Ele quer estar interessado no meu namorado. Ele quer pegar tua namorada. Meu namorado é lindo. Bem, gosta. Apresenta ele aí. O que ele faz? Ah, e falar nisso. O que ele faz? Ele é personal trainer. Uma barra. Estamos sem chance. Sarado. Sensacional. Rostoso. Portão, saradão. Portão. Rasgado. Solta muito, né? Vamos me perguntar. Por que as mulheres se apaixonam pelo personal trainer? Não, eu, na verdade, me apaixonei por ele antes de saber que ele era personal trainer. Sim, mas você... Depois que ele começou a me ajudar como personal. Mas, assim, depois de ser namorada. Daí não foi pelo personal. Minha mulher, minha esposa, está com um rapaz alto, forte. E passa lá todo dia. Eles treinam num horário, assim, onze e meia, meia-noite. É normal isso? É normal. É normal? É normal. Onze e meia, meia-noite. Mas você está dormindo. Não, até que minha namorada não treina até a ponta. Eu vou dormir, ela fala, não, eu vou correr. Ela sobe suada, fala, está malhando. Não, depende. Tem gente que malha, sei lá, seis da manhã, acorda às cinco, seis da manhã, está malhando. Tem gente que malha até às onze. É, o horário é muito complicado, né? A minha mulher está começando até. Quem vai malhar em Salvador agora? É onze e meia, meia-noite. Eu até gosto da sua personagem, mas tem uma coisa que me irrita profundamente. Ó, falou a crítica agora. A vozinha. Por que você faz aquela voz de fresca? Como é que é a voz? Eu não vi ainda. Ai, paizinho, não sei o que lá. Não, na verdade, eu faço aquela voz porque a personagem, eu tentei dar um diferencial na personagem, que se faz uma personagem. Eu me espelhei muito nos personagens da Mary Morrow, que tem todo aquele tom meigo, aquele tom doce. Eu tentei passar uma sensualidade sem ser aquela cachorra. Eu tentei ir pro lado, mas é, mais aquelas divas mesmo dos anos cinquenta, uma coisa mais lolita, uma coisa que não se vê hoje em dia na televisão. Então, assim, eu arrisquei fazer uma coisa nova na minha interpretação, é uma coisa que eu tô sendo, graças a Deus, elogiada por causa disso. E você acha irritante, mas assim, é, muitas pessoas... Não, mas o personagem é legal, é o meu personagem legal. Não, assim, ó, a voz irritante é muito assim, o ponto de vista de cada um, né? Por exemplo, eu escuto... Coloca algodão no ouvido e só vê. Não, eu também, eu escuto a sua voz, eu também acho ela um pouco irritante. Eu acho que vai ter paulado. Vai ter paulado? Mas ela é normal. É uma coisa de gosto. É louco, como era? Não só a sua voz. É uma voz de gatinha manhosa, entendeu? Os homens assim amarram, né? Faz pra gente, como é que é? Eu não sei fazer, eu juro. Não, não. Eu só consigo fazer quando eu tô interpretando. Porque a minha voz mesmo é muito diferente, assim, mas é... Muito. As pessoas, quando me vêm falando, ué, mas você tem essa voz, sabe? Que acham que eu tenho aquela vozinha e tal. E às vezes tem essa coisa mesmo que você falou, eu brinquei com você agora, mas esse tom mesmo agudo, estridente, que é uma coisa que a gente quis brincar pra cair pro lado da comédia mesmo. De ser aquela coisa meio... Ela tem um tom, mas de repente ela desafina, sabe? Fica uma coisa meio esganiçada. Então a gente brinca mesmo com isso pra ficar mesmo engraçada. Às vezes fica irritante, às vezes fica meio meigo. Enfim, aí é uma brincadeira mesmo com a voz. Fresca. Fresca, exatamente. É isso que você falou. É uma questão de brincadeira mesmo. Veja. Muito bem. Ouvintes? Veja. Ouvintes. Você tá com inveja assim, cara? Não, inveja. Tá com inveja e queria tá lá. Tâmara. Não é triste você fazer uma... Não é triste você fazer uma novela e... É uma pergunta interessante aqui. Deixa o... Deixa o Denis Carvalho falar. Ouvintes, agora ouvintes. Alô. Alô. Quem fala? Diego. Diego de onde? São Vicente. São Vicente. Dá biquinha. Pode fazer a pergunta. Oi, Emílio. Fala pra ela dar uma gemidinha naquela vozinha dela. Uma gemidinha? Vou fazer... Deixa... Fica na sua. Caiu a ligação. Tá bom? Alô. Alô, Sorita? Fala aí, ô. Mundo da Branca. Amigo. Não é o amigo. É você, não. Coiso? Não. Não é ele. Eu acho que é. É ele? Alô, Sorita? É. Fala aí, ó. Ó, tá vendo? Ele já mudou. Não é, não. Eu acredito. Você sabe, né? É. Esses caras precisam de carinho. Alô. Boa tarde. Eu falo. Preciso de atenção. É verdade. Emílio? Sim, senhor. Quem é? Fernandes, Vargem Grande do Sul. Pois não. Pode falar, Fernando. Eu queria fazer uma imitação do Lula. Nossa. Eu tenho 14 anos. Vai ficar tarde. É isso, companheiro. Nossa. Olha. Companheiro, deixa eu fazer uma imitação do Lula. Eu tenho 14 anos. Se mata, então. Pode fazer. Pera aí. Ah, toma em Piracombe, na cidade. Pera aí, pera aí. Faz a imitação, então. Vai lá. Olá, companheiro. Eu queria dizer que eu vou reformar a política do Brasil. Eu queria só falar que a mãe do Bor em Piracombe, na cidade. Eu queria só falar que a mãe do Bor em Piracombe, na cidade. É uma gente tonta. Um débil mental desse. Você vê como a gente sofre. Não é fácil ter um salário de 100 pau, né? Aqui é bom quando a pessoa vem pra primeira vez, igual o Lula de Milho, porque não volta nunca mais. Já queima nós o Projac. Alô. Alô, Emílio. Quem fala? Oi. É o Guilherme, é o Guilherme de Mojimirim, Belezeira. Pois não, Guilherme. Oi, Emílio. Eu queria fazer uma pergunta pro Lodimir Adair. É verdade que ela deu um catraco no Pitoco, né, Eliana? Nossa, velho. No Pitoco. Você gosta de Pitoco? É. Pitoco. Você tá com graça, né? É. Ai, pro inferno. É. É. É tonto. Alô. Vem ver BHC de novo em farmácia pra essa turma tomar. Não dá. Alô. Alô. BHC não, arsênico. Arsênico também, é, é. A menina já fez o bolo em Campinas. Alô. Alô. Eu vou te contar, viu? Dá um pedaço e fala, ô, Vinte, vem pegar uma parada de bolo aqui na área. Não, a gente faz um... 40 pro saco, né? Não, a gente faz aquele bolo de 400 metros. É, e enfileira na pausa. A turma ataca. Ela tem coberto com racuminha ainda. Olha. É granulado. Eu não aguento mais. Você sabe por quê? Eu vou falar pra você. Por quê? Vou falar pra você. Mas ela não tá acostumada a tratar com esse tipo de gente. Exatamente. Ela não tá acostumada. Poucas projac. Não, eu tô chegando com coisa bem pior, gente. Não, não tá, não. Não, não. Não tá, não. É que não chegou a estourar uma cena. O meio de ator é diferente. Só tá amando aqui, calma. São pessoas inteligentes, são pessoas intelectuais. Tem conteúdo. Exatamente. Trabalha na Globo. Exatamente. É. Coisa mais difícil. É trazer um global. Quando traz, acontece isso. Entra o Zé Pitoco, ou... Como é que chama lá? Bunda Branca. Candinfla. Candinfla. Mazaropi entra também. Filha do Mamãe. Chico Bento. Alô. Alô. Quer ver, ó. Quem fala? É o Cavalo. Aí, ó. É o Cavalo. Onde você mora? Eu moro de São Bernardo do Campo. Pois não. Fala aí, o Metalúrgico. O Metalúrgico. Eu sou motorista, cara. O Metalúrgico. Mudou muito. Eu posso usar a pergunta pra Lúdia? Lúdia. Lúdia. Vai lá, amigão, hein? Vai lá, amigão. Tudo bom, Lúdia? Tudo bem. Lúdia, tô adorando o seu trabalho na Globo, hein? Obrigada. Você é linda, você é demais. É, só você, tonta. E me diz o negócio, Lúdia, mudando, assim, da área profissional, tudo e tal, o que você mais gosta de fazer nas horas vagas, assim? A dois e tal. Empinar pipa. A dois? Eu gosto de surfar com meu namorado. Surfar? Mô, com namorado? É. Ué, ela tem namorada? Dá licença, hein? Ô, bola. Toma. Boa, pega a Ferrari, dá um rolezinho, a gente trocará com a mina aqui. Ixi, não é triou, mano. Ixi, pode trocar, mas já aconteceu alguma coisa. Olha, motorista em São Bernardo, vai tentando o troço. O Daniel, o Daniel de Brasília, ele quer saber o seguinte, é verdade que você já teve, você já deu uma sapecada com o Marcos Pasquela? O Pasquela? O Pasquinha era perigoso. O cinzeirinho. O cinzeiro. Você namorou com alguém famoso? Não, não, eu nunca me interessei com ninguém famoso. Nem beijar assim um ator depois da novela. Não, eu prefiro os anônimos. Os anões. Os anões. Dá prazer. Jovem Pan. Os anões. Alô. Alô. Quem fala? Quem é? Quem fala? Meu Deus, quem é? Alô. Quando não é débil mental? Alô. Você fala, eu sou teu irmão. Ah, tá, tá, tá. Não, só assim pra você falar mesmo, o Galinácia, vai. Ele tá bravo, o Galinácia. 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 Ele tá bravo, nada. Ele tá bravo, nada. Ninguém fala nada, o Galinácia. Ninguém fala nada, o Galinácia. Calma, o Galinácia. Deixa eu fazer o seguinte. Chiclete, chiclete, cara, o chiclete. O chiclete é a banana. Então, um segundo. Eu vou tocar uma música pra mudar os ouvintes. Porque o rádio é muito rotativo. Entra a música, sai dessa turma. Entre os tontos, sai os bibiloides. Então, daqui a pouco, a gente volta. Hoje, Ludmila Daer, aqui no Pânico. Ela, capa da VIP. E vai estar, daqui a pouco. É hoje, né, o carnaval, não é? Amanhã? Não, é. Amanhã. Começa hoje. Não, começa hoje. Eu desfilo amanhã. Em Salvador começou mês passado. Muito bem. Então, daqui a pouco, vem. Estamos de volta. Com essa belíssima canção. Programa Pânico. Nesta sexta-feira, hoje, trazendo essa mulher maravilhosa. Ei, 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 Mael. Um democrata cristão. Programa Pânico, hoje, com Ludmila Daer. Ela, diretamente da Rede Globo de televisão, onde estão os melhores artistas. Você sabe, e você tem, você que assiste televisão, sabe que na Rede Globo de televisão não existe gente feia na novela. Não, não tem. No SBT, tem gente feia. Olha, não fala a balda de emissora, não. A Record tenta se perfazer, mas não consegue. Por quê? Porque a Globo, por que isso, Ludmila? Não. Por que, eu gostaria de explicar, por que que o SBT, as novelas SBT são ruins e o Globo são boas? Olha, e da Record também. Eu não acho as novelas. Não, eu acho. As novelas são boas, mas a gente sabe também. Canavial das Paixões. Eu acho que são emissoras que têm menos tempo de experiência, eu acho, nessa coisa da dramaturgia, né? Ou será a condição financeira da bagagem? Na Globo gasta, tipo, 50 mil reais num capítulo, 100 mil reais no novela. Ah, mas a Record, por exemplo, tem muito dinheiro também, eles também gastam. Mas tem experiência. Exatamente. Eu acho que daqui a pouco vai estar praticamente tudo igualado, porque é uma questão de experiência. Eles estão começando... Eles começaram há menos tempo, há menos anos nessa coisa de dramaturgia, de investir nisso. Com certeza, a experiência também vai trazer muita qualidade pro passar do tempo, pras outras emissoras. Eu não tenho dúvida. Ainda mais com ótimos atores trabalhando e muitos atores hoje em dia estão dividindo agora. Não tá só concentrado as pessoas na Globo. Eu prefiro comprar a novela do México, se é mais barato, paga dublagem. Mas eu também gosto. Se dá mais audiência. Não, não é assim. Eu gosto. Maria do Barro. Maria do Barro. Ah, eu sou mesmo. Maria Mercedes. Não é possível. Eu achei engraçadíssimo. É a Navial de Paixões. Você já assistiu? Não, não. Eu prefiro as da Thalia. Mete a Feia. A Esmeralda. Eu assisti a Joana Virgem. Não. Joana Virgem. É uma grande novela. Revista novela? Do SBB. Da Record. Da Record. E a Record, aquela que a mulher... E a Pícara. A Pícara, não. A Pícara foi muito boa. Zupadora. A Pérola Negra também foi boa. Pícara Sonhadora. É, muito boa. Ouvintes? Ouvintes, vamos lá. Vamos brincar mais uma vez, né? Fazer pergunta? Você quer o que, Bola? Você quer fazer pergunta? Pode fazer. Não, não. Não quero. A Tâmara. Amanda já tomou uma sapatada. Já ficou quietinha. É, agora eu tô pianinho. Tá bem piano. Aliás, essa semana... A Frouxe. A Tâmara comigo. Essa semana... Eu tenho uma pergunta aqui pra ela. Você é contratada só pela obra ou... Por obra. Por obra. Por obra. Aí acabou a novela, tá livre pra qualquer coisa. Exatamente. Pedreiro. Muito bem. Recebe em dia, bate cartão? Eu acho. Não bato cartão, não. Mas recebo em dia. Pois não. Então, é que eu assisti ela também na Malhação. Eu tenho vergonha disso, mas assisti. Vergonha? Ah, porque a Malhação é muito tosco. Era tosco. Ah, é bagapunda, Malha. Do jeito que você vinha, então? Eu era tonta nessa época. Tá vendo? Olha, tosco. É a crítica. Diogo Mainardi. Tem que existir programa, acho que, pra todos os públicos, assim, né? Pros tontos, pros espertos. Exatamente. De tonta. Não é verdade. Não tem mais pergunta, não. Você não tem? Não quer? Tenta mais uma, vai. Afinal. Tenta mais uma. Hoje é só. Hã? Hoje é só. Sets all folks. Acabou, né? É, legal. Chamou de tonta. É. Não, não chamei ela de tonta. Não, público. Não. O nosso é... 21. 21. Já aguenta. Lutinha Miguel. Você tem 21 anos. Tem 21. Vamos seguir novinho. Mas você ganhou o prêmio com 10 anos de idade, não ganhei. Ganhei com 10, ganhei com 13, com 14. Caraca. Você tem experiência já, né? Ela fazia Carlotinha, no Carlota Jotina, ela é a Carlotinha. Você tinha 10 anos. A sua mãe te obrigou a você fazer isso? Pelo contrário. E você que obrigou? É, a minha família nunca me pressionou. Várias vezes eu recusei trabalho porque eu queria, sei lá, curtir viagem com os amigos no colégio e tal. Eu sempre fiz as coisas assim com muita cautela quando eu era criança, porque não é obrigação de uma criança trabalhar. Eu trabalhava porque me dava prazer. E quando eu queria, assim, até demorei a entrar na televisão, porque televisão é uma coisa que consome muito. Por isso que eu sempre fiz mais cinema na minha infância, na minha adolescência, porque eu tinha que estudar. Eram outras obrigações, né? Era igual aquela... Agora, fala uma coisa. Por exemplo, como é que você descobre que o seu filho tem o dom da coisa? Porque, normalmente, é uma criança meio boiolinha, não é? Aquela que recita, que reclama na escola. Ai, quem não tá no vela? Eu odeio. Não é? Essas crianças, as crianças que tem já, que você fala, puta, esse cara é um ator. Não é? É um cara que já tem uma vontade de queimar a biela. Não, esses que vão na escolinha e falam, ai, deixa a professora que eu deixo. Que eu reclamo. Aí ele vai, cara, fica pirão. Ciclamos. Pirando pessoas. Não é? Não é? Ah, isso existe também, mas também tem aqueles que não se manifestam dessa forma, eu acho. Começa a coçar depois, mas acho. Começa a queimar. Não, acho que comigo, eu acho que, é... Eu era muito criança. Não, mas é que mulher é mais exibida. É, e também não foi uma coisa que a minha mãe me colocou, assim, eu sou bailarina, então eu tava na aula de dança espanhola e a produtora do Carlota Joaquina foi na minha aula de dança e me escolheu, eu tava dançando, assim. Então minha mãe nunca pensou nisso, nunca me colocou em curso. Realmente foi uma coisa, assim, que foi sorte mesmo, tinha que ser, sabe? E na família tem mais alguém que... Não, eu sou a única. Tem muito boiola no casting da Globo? Tem, né? Tem. Eu acho que tem. Por que que eles nunca falam? Tem bastante. Tem bastante. Mas assim, ator, tal. Parte técnica, não. Parte técnica. Tirando o maquiador, essas coisas. Ah, eu acho que tem em todo lugar hoje em dia. Não, não, aqui não. Aqui não tem. Tá bom. Aqui tirando cariola. Não, mas eu não sou não, rapazinho. Não. Ah, não, gente, tem em todo lugar. Olha um boato que o José Wilkie que queima. Orangelo. Tem jeito. Ele é super casal. Ele é pegador, pegador. Eu que é pegador. Pegador pra caramba. Pegou a Mariana Coupi. Mariana Coupi até o... Ele namorou a Mariana Coupi. É, ela falou que não pode falar o nome dela. A Mariana Coupi. Uma assessorista que pegou. Desculpa. Eu não sabia que não podia falar o nome dela. Não pode falar o nome dela. E quem é a Mariana Coupi? Quem é dinheiro. Cadê o Vesgo? O Vesgo está... Ele tá em Andor. Ele tá em Andor. Ele tá em Andor. O David Brasil mandou um beijo na boca. Ele é afim do Vesgo. É, ele mandou um beijo pro Vesgo. O Vesgo tá namorando a repórter do TV Fama. Não, não. Tá, tá, tá. A mãe. Tá namorando a repórter do TV Fama. Vou falar pro David. A mulher caiu de nível, hein? Deus me livre. Lembra dela? Lembro. O Vesgo gostosíssimo. É aquela. Masta noite. Vamos fazer uma... Será que ela que faz a repórter? Que faz o negócio na novela. É, sim. E a atriz da Globo. A atriz Ludmilla está com o papel sensacional. Está com seus dias contados. Vai lá. TV Fama. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ok, ok. Veja. E a atriz Ludmilla da Rede Globo está com seus dias contados. Depois de... Contado. Contado. O Vesgo está analfabeta mesmo. O Vesgo está analfabeta. Essa informação é quente. Ela que falou. Alguém falou. Não, eu fiquei sabendo. É verdade. Não, não foi só um cutuco leve. Não, está namorando. Acho que foi só uma pega. O Vesgo está namorando. É mesmo. Firme. Inclusive, houve um triângulo amoroso. O triângulo é bom. O triângulo é gostoso. É forte o negócio. Mas é a vida. É a vida. Você gosta do Vesgo? Você acha o Vesgo bonitão? Não faz o meu tio. Não faz. E eu? E eu? E o Gatamel ali, ó. Muito bom. E eu? Eu. Eu quero saber dela agora. Pera, eu vou ouvir. Vamos dar chance. Você nunca dá... Deixa eu falar. Você quer fazer pergunta, você faz pergunta. Se é fazer pergunta, você faz pergunta. E eu? E eu? Se é para dar pitaco, que você gosta de ficar dando pitaco. Ai. Mudando o assunto. Alô, deixa eu não mudar o assunto. Estamos falando do Vesgo, que eu não sei o era bonito. Olha, você quer fazer pergunta, você faz, você formula uma pergunta. Chato. Quer ou não? Posso fazer uma pergunta, então? Então, a pergunta você pode fazer. Pedro de Lara. O chato é o pitaco. É o Pedro de Lara do Pânico. Tudo bem, vamos fazer uma pergunta. Vai lá. Já aconteceu assim, meu... Tá, gente, Matinho. Deixa ele falar. É só eu fazer a pergunta, meu. Ele fica encebando. Não vai deixar eu falar. Mas é só você... Puta, mas é... É chato. Então, eu queria achar que ela... Muito bem, Zé Fofinho, você tá quietinho? Eu tô, tô quietinho. Queria saber... Queria saber se ela já acostumou com a fama, assim, dos chatos, ficar te cantando, nos lugares que você vai, restaurante. É, é... Eu acho que é o preço que a gente paga, né? Porque a gente trabalha com o público. Acho que é mais do que a nossa obrigação, né? Acho que corresponder ao carinho do público, né? Lógico que tem dias, por exemplo, que você acorda de mau humor, como qualquer ser humano. Então, às vezes, você tá com menos paciência, assim. Mas eu acho que respeito cabe em qualquer situação. Com fã, com essa coisa que eu... Você já mandou um fã tomar? Nunca, tinha. Mulheres que vem agarrando, assim... Não, isso não acontece comigo, não. Você já mandou a bola? Nunca, nem um fã. Agora, fala uma coisa. Você tem... Você é terceira novela sua e você tem 10 anos de carreira. Você começou no cinema, não é isso? 11 anos. Você gosta mais de quê? Cinema ou televisão? Eu... Bom, eu gosto de tudo, assim, ligado à interpretação. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Mas eu acho que eu tenho um carinho especial pelo cinema. Você gosta mais de cinema? Gosto muito de cinema. Tá vendo só? Também. De vez em quando eu vou. Você gosta? Eu gosto. O que você gosta desse cinema? Meu último filme. Foi o Zé direto. Os incríveis. Os incríveis. Que bom. E a semana passada, aquele que a gente foi lá no centro? Paga... Paga... Para! Três reais fica o dia todo. Esse é cinema ao vivo. Eles vão lá no... Eles vão lá no... Vai na hora, né? E é o meu porno. Alô? Ele leva o... Rua Aurora. Rua Aurora. Isso é o vídeo. Alô? Patrícia, Ribeirão Preto. Olá, dona Patrícia. Como é que vai, minha camponesa? Tudo bem. Tudo bacana? Tudo. Eu quero dar um recado pro Bola. Pro Bola. Então ela vem, é só um segundo. Fala pra ele que eu tô esperando ele aqui em Ribeirão. Tô indo amanhã cedo já. Pra ele não ficar triste não. Ótimo, depois deixa o telefone. Ludmilla, você é muito boa no seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Beijo. Beijo, Emílio. Lindo. Tchau. Aí também dá pra todo mundo, né? Você sabe... Deixa eu perguntar pra Ludmilla, que é uma presença feminina e é uma pessoa que tem namorado também. Certo. A namorada do Bola... Ih, pronto. A namorada do Bola, ela vai sozinha pra Salvador. Ela não tá sozinha, tá com a Sabrina. E hoje a aniversário é Sabrina, pô. A Sabrina, sim. É pra Baiana, o Robert. Tá. Isso. Você acha que a probabilidade de ele voltar galhado de lá é muito grande? Eu nem vou pra lá, vou ficar galhado aqui, gente. Fica aqui. É... Você já passou carnaval na Bahia? Não. Você tem noção do que é aquilo lá? Não, eu já passei, assim, carnaval fora de época e tal. Eu sei que é complicado. Você assistiu o Calígula? Se ela foi a trabalho... Não, ela não. Não, o Calígula é... Ela não foi a trabalho? Não, ela vai acompanhar a Sabrina que eu trabalhei. Eu ia passear. É. Deu balão, deu balão. Eu ia avançar. Você acha que o Calígula, o Calígula é ficha? Caralho. É isso. É isso que eu amo. A Bahia é o Calígula, perto da Bahia, ele é um tonto. É um menininho. Menininho não, é. Menininho. É tão anjo. Criança. Você acha que a probabilidade é grande? Eu não colocaria a minha mão. Não. É, então. Tá vendo? É o que todo mundo fala. Parabéns, viu? Se você fosse pra Bahia, com quais intenção você ia? Se fosse sozinha na Bahia? A tua também tá lá, peraí, bicho. Não, eu perguntei pra ela. Ah, eu acho que se não fosse a trabalho, eu não iria ir pra Salvador sozinha. Se não fosse a trabalho. Se não fosse a trabalho, eu não iria. Mas a trabalho, ganho dinheiro, lógico. Você acha que é um romance que está em uns dias contados? É um bom começo do fim, né? Não, eu acho que se passar por essa fase, aí fica por vez a vida. Mas eu tô achando que não vai passar, não é? Eu acho que agora é uma prova, sabe? Vai terminar a bola. Eu acho que não vai passar, né? Vai terminar a bola. Tô querendo bastante. Não, não fala assim. Sério, Borrão. Há quantos anos você tá? Quatro. Estamos quatro anos. Nossa, muito tempo. Então já deu, né? Não. Fala assim, Borrão. Ainda bem que a minha famosa. Você já não é mais meninão, Borrão. Eu sei, eu não pego mais nada, mas tá ótimo. Fico solteiro pro resto da vida. Aí ninguém me enche o saco pra ir em carnaval, mais essas palhaçadas. Tá vendo? Não, mas não pensa por esse lado. Pensa que se voltar e ficar tudo bem, vocês vão ficar depois pra sempre juntos. É, então, você joga praga no outro. E vai voltar com o CD do Asa de Águia, CD do Chiclete. Chiclete, DVD, birimbau. Você vai andar no carro, mas... Vem com o birimbau, que embalada. Se vocês me permitirem agora... Credo, que ódio que eu tenho. Quem não dá um tsunami, né? Eu vou ligar. Vai voltar com o tererê no cabelo. O tsunami é onde? Lá em Salvador, meu irmão. Que tsunami em Salvador? Tá à Avenida, meu irmão. Espera aí só um segundo. Espera aí, só um segundo, eu vou fazer uma ligação. Imagina pra... Espera aí, silêncio. Vou fazer uma ligação. Alô? Alô, quem fala? Sabrina? Oi, Sabrina. Tudo bem? Parabéns. Oi, tudo bom, Emílio? Parabéns, não é? É o Dômini. Ah, que Dômini, o quê? É o Dômini que tá falando. Sim. Tudo bem, Sabrina? É o Dômini. Ah, vai, Emílio. Parabéns, eu não esqueci esse aniversário, viu? Obrigada. Sou eu sim, ó. Tô aqui em Goiânia, Sabrina. Você tá na rádio? Não, eu não tô na rádio. É o Dômini que tá falando. Ai, Emílio, tem que eu ler sua voz? Não, Emílio, não. Isso aí é o Dômini. Tá comendo mato. Emílio, vá, vá. Por quê? Por quê? Como é que você tá? Tá tudo bem. Você tá sozinha aí em Salvador? Eu tô com a... Não, tá eu, tá o Alan, a Vivian. Tá todo mundo. Quem vai chegar hoje? Minha Bianca chega hoje, meu namorado de bola. Eu tô com o Abadá aqui e eu vou passar o carnaval aí também. Então, beleza. Tá bom? Tá bom. E você tá com saudade de mim? Ai, Emílio, para! E aí, Sabrina, tá ou não tá com saudade de mim? Eu não tenho celular, não. Eu tenho celular, sim. Tem celular. Não tem. Eu tô no ar, 8-3. E aí, você conta? Eu conto, tá tudo bem aqui. Tô em Goiânia, sabe como é, né? Aqui tá tudo parado. Eu tô com os bolzinhos. E onde você vai passar o carnaval? Eu vou passar em Salvador. Então, eu queria ver se você... Não, você vai pra Ilhabela. Não vou em Ilhabela, não. Vou pra Salvador. Vai sim. Não vou, não. E o Carlinhos tá aí com você? O Carlinhos não. A gente tá cagando no banheiro. Não, não pode falar agora, Carlinhos. Tá bom? Tá bom, hein, Carlinhos. Olha, parabéns, viu? Beijo. Tchau, querida. Tchau, Emílio. É o Dómini, é o Dómini. Ai, não é o Dómini. É o Dómini, é o Dómini. O Emílio, eu vou matar o Emílio. Tchau, querida. Olha, a Japa tá louca, né? A Japa tá louca. Ela fica... Ela fica louca. Aniversário da Japa hoje. Parabéns. Parabéns, amor. De oito anos. Ai, tá tão longe. Vamos atender ouvintes. O que você quer fazer, Lúdia? Vamos lá. Você que manda, é boa. Você que manda. O que você quer fazer? Quer xingar alguém? Não, é bom, você já xingou o ouvinte. Vamos ver o que eles têm pra falar. Vamos xingar. Você vai se arrepender. Alô. 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 Sim, senhora. Emílio, eu vou sair e falar pra você que você é o melhor programa da rádio. Sim, o melhor. Olha, a rádio é o único que tem. Muito obrigado. Tá bom, quem é você? Oi. É o CNTH. Pode falar. Aqui, eu queria falar pra o Ceará, que eu fico muito pela ponta dele, eu fiz esse domingo. É, o punho. O punho. O punho, o punho. Quem tem problema no punho. Não fala assim, não é nada. Não é nada. Quem tem problema no punho, não é nada. Alô. O punhal. É, alô. Alô. Quem fala? É o Badawer. Pois não, Badawer. Nós temos aqui Ludmila Daia. Você tem pergunta ou não? Bom, eu queria saber o seguinte. Primeiro, você sabe que eu sou amigo do Carioca, né? É que eu sou amigo do Carioca. Delegado. Muito bem. Então, a Niterói, que foi lá em Niterói, foi uma passada. Delegado. Exatamente. Você é delegado? Você é amigão do Carioca? Sou muito, cara. Muitos anos. Você é delegado de polícia? Exatamente. Qual polícia é? Civil. Polícia civil. Delegado pode ser polícia. Não tem delegado. Ah, polícia federal. Então. É civil. Não, não, não. Polícia civil. Federal já é mais... É civil, é civil. Esse cara é quente. O Badauê. E você acha que... Badauê. Badauê. O Badauê é o cantor. É Badauê. Ele prendeu, ele prendeu. É o Célio. Vai ficar zoando aí, meu companheiro. E você acha... Boa. O Célio vai ficar cantando todo mundo aí, mas ele tem namorado aqui em Niterói. Ele tem namorado. Ah, o namorado dele tá aí. Quem é o delegado? O delegado goelando. Eu ouvi um papo aqui que ele tem um esquema com o Claudio Zoli. Claudio? Ai, 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 meio. Você viu? Você falou que aqui dentro não tem essas coisas? Não tem. Bora ele. O cara é meu camarada, pô. Não, eu sou o brother dele. Eu sou o brother. Eu sei, mas o cara é gente boa. Meu camarada, assim. Eu acho maneiro. Eu gosto do som dele e tal. Tem tempo que eu não entro aí, hein, Carioca. Não, hein, que não entra. Ô, seu fotógrafo 3x4, você fica na sua... Porque além de delegado, ainda é fotógrafo 3x4, fica aí tirando foto pros outros fazerem identidade no Detran e fica aí querendo tirar onda, compadre. Então, mas aí tu tá devendo, sabe disso, né, meu irmão? É, tá devendo. Ih, velho. Aí, ó. Tô ligando pra cobrar, meu irmão. Vou ligar pra corrigidoria, pode ser o carro. Já, já vou ligar lá na corrigidoria da polícia, tá? É, então tá bom. Carioca, só liguei pra dar um abraço à Ludmilla, maravilhosa. Obrigada. É uma pena essa mulher ter namorado, né, meu irmão? Não, isso é verdade. Isso é uma pena. Mas a vida é assim. Falou do carro, o cara afinou. É, você vê? Valeu, João. Todo dia novela e a melhor parte é quando ela aparece. Obrigada. Será que a mãe... Obrigada, beijão. Nosso delegado. Delegado Badaway. Delegão. Tem são corrigidoria. É. Delegado Badaway. Delegado Badaway, Niterói. Isso. Negó do carro. Alô. Alô. Quem fala? É Júnior Ribeirão Preto. Pois não, Júnior, você faz o que da vida? Eu vendo combustível. Você é frentista ou é dono do posto? Não, eu trabalho em distribuidora. Ah, tá. Muito bem. Gasolina batizada. Negativo. Negativo. É, sim. Vai dizer que não põe um pouquinho de água, não. Não, só um solvente de vez em quando. Solvente, xixi. Solvente de borracha. Deixa eu fazer uma pergunta, Paulo de Mila. Muito bem. Faça a pergunta. Como que é contra assinar com aquele mala do André Gonçalves? Boa pergunta. Ele até assustou, né? Aquele cara, além de ser um belo de um cheirador, é um belo de um mala. Não fala isso dele, não, pô. Não fala assim dele, não. Ele foi lá no avião falar comigo. Não fala assim dele, não, pô. O Pelé tá aqui. Ele é gente boa. Ele é gente boa. A gente tava no mesmo voo. Não fala assim, não fica acusando os outros. Andrézinha é gente boa, pô. Exatamente. Ele já participou da casa também. Exatamente. Gente boa, né? Andrézinha é gente fina. É, gente boa. A mulher dele é muito bonita. Exatamente. Que é a Cíntia. A Cíntia. É que é a funcionária. Muito bem. Mas há uma lenda que o Gonçalves agasta todas as que contra a cena. Cê sabe. Diz que tem isso, né? É, tem essa lenda mesmo. Tem essa lenda. Ele é pegador. No Juan. Mas ele pegou a Renata Sorra. Não, não. Tô falando. Pegou. 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 É verdade. É guerreiro ele. Pra tirar a zica. Ele namorou. Miriam Rios. Miriam Rios tem filho com ela. Miriam Rios. Oi, Miriam Rios. A Zé também. Marcelo. Pois não, Marcelo. De onde? Guaranazes. Pergunta aqui pra Ludi. Não, eu queria falar que ela é muito boa atriz, muito inteligente, gostosa. É, mas é sensacional. Ó, deixa eu falar uma coisa. Oi. Compra a revista VIP e dá um bizu. Dá um bizuzinho. Não, não tem internet. O que você tá falando? Vai na banca e compra. Sim, sim, sim. Tá bom, tá bom. Tá falando do negócio da revista? Você ganha por vendagem também, igual o Playboy, essas coisas ou não? Não, não, gente. De grátis. De grátis também não é, né? Você ganhou um cachê. Eu queria perguntar se ela é loira de verdade. Eu queria mandar um recado pra Sabrina aí. Pra ela dar um alô pro Chico. Alô. É, deu outro dia. Ela deu já. Sou loira de verdade. De verdade. É isso, é andando, Chico. Muito bem. Alô? Alô pro Chico. Alô? 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 Você tá muito animadinho. Tchau. Vai falar com gente. Muita animação. Carnaval chegando, a turma fica animada. Muito feliz ele tá lá. Tem que ser médio, né? Tem que ser normal. É, normal. Cool. Alô? De quem? Alô? Quem é? Dom Petrone. Dom Petrone? Isso. Ô, Dom Petrone. Faz tempo que você não ligava. É, faz muito tempo. Salve a todos. Onde você anda, Petrone? Uma pergunta pra nossa convidada. Onde você anda, Petrone? Ah, estou passeando, curti um pouco o Nordeste, estava perdido por lá. É mesmo? É, cara, muita azaração, coisa louca. Tá certo. Uma pergunta pra Ludmila. Muito bem. Ludmila. Sim. Você já tinha todo esse samba no pé antes de apresentar na novela? Ou você precisou fazer um cursinho pra poder aperfeiçoar? Não, eu samba desde criança, sempre gostei de sambar, nunca desfilei em carnaval, mas esse sambar eu sempre gostei, então não sei fazer nenhum curso especial. Você é da Guanabara. Como assim? Natural. Natural da Guanabara. Nascida. Guanabara. Guanabara. Antigo estado da Guanabara. Guanabara. Exatamente. Rio de Janeiro é Guanabara. Guanabara. Mas eu samba, não sei fazer aula. Quem nasce na Guanabara já nasce com samba no pé. Guanagabiru. Eu acho que tá no sangue do carioca. O carioca, ele tem samba no pé e tem a caixa sensacional. As cariocas. É verdade, é verdade. Não é? Porém, espinha. Por que as cariocas são assim? Tufinha e caixuda. Sei. É, tufinha e caixuda. Sensacional. Por que que a mulher carioca é assim, sensacional? Sensacional. Sei, assim, mas realmente eu acho que a mulher carioca, ela tem um. Ela tem um. É. Mas eu não sei o porquê disso. E será que as carioquinhas têm gordura? Ah, isso aí, Braga. Não sei, mas são tudo, tudo boas. Lembra as bailarinas lá do Lucio? A gente ficava louco. Você lembra? Chegava no Everest a noite, era uma cabação. A mulher boa, velho. A mulher boa, né? Boa. É tudo carioquinha. Tipo o Dani Bananinha, assim. Nossa senhora. Aquele climinha, né? Bacana. Sensacional. A Lu também, Alessio. É. Meu mesmo amigo. Vozinha roca. Corpinho bacana. Você quer ver outra? Paula Toller. Paula Toller. É, du? 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 Com 18, ela é esse lixo. Imagina quando tiver 40, a idade da Paula Toller. Nossa. É verdade. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Acabou, meu menino. Antes de falar, a gente tem que ter noção do que a gente é. Não, tô falando de mim, tô falando da Paula Toller, né? Pera aí. Tem uma coisa aqui, eu vá do Santoro. Você não venha falar da Paula Toller aqui, não. É minha amiga. Zé, vamos encerrar essa entrevista. Não. Ajoelhando e agradecendo de joelhos. Vamos de joelho. Muito obrigado. Ah, que lindo. Pela sua presença. Obrigada, gente. E olha... Donal Túraga. Amanhã ela estará desfilando na Escola de Samba de São Paulo. Leandro de Taquera. E depois... Vai ser me estranha na avenida. É mesmo? Com a madrinha. Tá vendo só? Em frente a... A baterólia. A responsabilidade. Tá vendo só? E na novela, que todo mundo já sabe... Dia a dia acompanhando. Comer um cural, uma pamonha. É, eu queria agradecer. Adoro vocês. Obrigada pelo convite. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. E um beijo pro meu namorado. Que promésio! Que promésio! Que promésio! Que promésio! Como ele chama? Vinícius. Oi! 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 Valeu! Um beijo, Lunes! Beijos! Tchau, tchau.